Salve Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e esteja trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Assustando pessoas no Omigo É lá do canal do Zezão, estarei vendo esse vídeo com vocês naquele mesmo esquema de sempre Porque esse vídeo aqui foi um dos mais pedidos por vocês aí nos comentários Tem um outro também do Zezão também, que é daquela série do Melhor Pai Tem outros vídeos aí pra trazer pra vocês esses dias aí, beleza? Mas vamos assistir esse daqui naquele mesmo esquema de sempre Com certeza! Então não vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o Negão Se inscreva no canal, ativa o sininho E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos E reitas, a poderosa Black Shark está ali pra vocês beijarem à vontade Continuem aí sentadinhos me dando visualizações E vocês já sabem o esquema do canal Vai nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, se você demora, bora para o que interessa, direto para o react É claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária Tô chocada Oh meu Deus! Meu Deus! Que isso? Não, não, não sai, não sai, não sai! Sai! Tô brincando Sai de mim Dá um abração, dá um abração Vem me dar um abração aqui Tu tem que abraçar a câmera Dá aquele abraço E caraca? Eu não tô vendo mais Abraçou? Olha aí, tu não me deu um abraço Caraca, eu vou te ter medo Não, menina, tá chorando, é sério isso, velho? Tudo bem como você tá? Vamos conversar, vamos, vamos dialogar Bater um, bater um papo Sorri e respira também? Sorri e respira? Ok Ok Uma coisa de tu Não, ali fica Maria, não tem nada não Tá fechada Eu deixo a presa lá Nunca vai sair Uma pessoa testou Não, sou eu, sou eu Sou uma pessoa Sou linda Aí, ó Saiu Essa maquiagem tá bonita Ai, obrigada Eu já fiz curso de maquiagem também Eu fazia muito bonita Sim, sim, eu era roqueiro Aí eu fazia aquelas maquiagens tipo rosa Assim, na ponta Pra poder chamar atenção Pra ficar bonito Imagina, imagina Eu com maquiagenzinha Não ia ficar bonito? Nossa, um xuxuzinho Um xuxuzinho Salvia, salvia esse corpinho Com os olhos brilhantes Meu Deus do céu O que foi? Moça, apareceu alguma coisa atrás O que? Como assim? Louca, tá louca? Tem um remédio muito bom pra você poder tomar Tu pode tomar Tu tá começando a me assustar Tu tá começando a me assustar E isso daí não é brincadeira Tu tá indo na minha casa Tem um bicho Coisa branca Sei lá Agora tá me chamando de feio, né? Agora tá me chamando de feio De bicho Não Atrás de teu contigo Ela tá maluquinha Ela tá maluquinha Sacanagem, mano Tô um assustinho com isso Pô Oi Tudo mal? E aí? Cabelo de vocês é demais Cabelo de vocês é muito perfeito Tá beleza, pô? Valeu Você viu que ele tinha aparecido? Não, não é parecido Como assim? Me chama de treco Eu não sou um treco Nada, nada, nada Não aconteceu Olha Onde é isso? Eu sei que eu sou bonito Eu sou a pessoa mais bonita Eu sou a pessoa mais bonita que você pode imaginar nesse site Mas eu não sou um treco Nossa Tá de sacanagem, mano Eu fiz essa coisa aqui assim Não, tá bom Não quer que eu faça coisa Eu não faço Eu posso deixar a câmera mais assim E fazer do jeito que vocês quiserem Como que você prefere? Se eu ficar assim Ou assim? Não, da visão de baixo Fica de baixo assim? Então, tá bom Vou conversar com vocês assim Como vocês estão? Nossa, que coisa horrorosa O que, gente? Não tô entendendo Apareceu um negócio Mano, na moral Eu tava pensando que era a menina Que tinha gritado Mas era o garoto Que gritou Mano É lamentável Ai, que foi Que foi? Apareceu um negócio Ai, ai Eu tenho medo Eu já tô morando nessa casa aqui sozinho Eu prendi a minha mulher lá Porque eu já não tava aguentando mais Por favor, não pare de me dar Pera com isso, por favor Eu sou cardíaco Tu tem que saber disso Eu não posso ficar tomando esse susto assim A toa, do nada Olha pra trás Tu vai ver Não tô vendo nada Não tá agora Mas espera Fica olhando Ai Você tá me chamando de feia Assim na cara de pau mesmo Achando que eu sou feia E agora tu quer falar que eu sou feia Não tem essa Tu fica falando Eu tenho bicho na câmera Não tem bicho Só eu Lindo demais Tá de sacanagem, mano Tá de brincadeira Eu tá louca Eu tá louca É parede Porta Parede E eu Bonito Demais Eu sei Mas não tem nada ali Se tu for ver Não tem nada Pra tu ver Ah, Jair Du O que? Eu trancaria as portas Tá bom, vou tentar Eu tenho uma arma Calma aí Vou lá pegar minha arma agora E vou me defender Porque eu tô sozinho em casa Não vou aguentar dormir também Não tá não Sozinho você não tá Mas tá Mas sim, eu não tô sozinho Vai pegar a arma Sozinho você não tá Mas tá Vai pegar a arma Ai Oxi Você viu? Batata Batata é você? Batata Batata? Batata Batata Tomate Que saudade De tudo, mate Ô, nunca Essa daí Essa daí Essa daí Larga Essa daí Linda demais Olha o mamão Mostra o mamão Ô, mamã Mamão 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 Você tem que prestar atenção Beleza? Ai, caralho 3, 2, 1 É tu Eu fingi que eu levei susto? Ah Ah Você tem que tomar cuidado Você não pode ficar vendo essas coisas E ficar achando que tá vendo a coisa certa Não tem como você ficar vendo essas coisas Essas coisas não é isso Essas coisas nunca existiam Nunca vai existir Calma, então eu vou deixar a câmera aqui Calma, eu vou deixar a câmera aqui E vou ficar olhando pra trás Se eu ver alguma coisa Eu vou confiar em você Beleza? Beleza Então, ok Eu e você olhando pra trás Ah Faz uma luzinha pra mim Ah, tá É agora Tá vendo? Não vi nada Oi Ai, ele é do chiquitão Desgraça Desgraça Tudo bom, rapaz? Cala Quanta gente Mirela, vem cá Mirela, vem cá Mirela Cadê a Mirela? Mirela, tudo bom? Tch Tch Oi Tudo bom, Mirela Mirela, tô com saudade de tu, Mirela Você nunca mais Foi lá no boteco lá do joga Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Entendeu? Uma palavra que eu falei Né, certeza Vai, Cadu Fala, Cadu Beleza, moleque Vai, Boranayogo Boranayogo Tá maçã, tá maçã Vai, eu e Cadu Cadu, vai Cadu Isso, alongamento Cadu Alongamento Alonga Tracinho 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 Pra direita Cadu Eu sei fazer um cachorro aparecer, sabia? Faz um cachorro aparecer, então Ó, espera aí, viu? É Três Três Cachorro Quer ver? Eu também sei fazer uma Aparecer um cachorro Posso mostrar minha mágica? Pode Tá A intenção, beleza? Tô ali uma Calma aí, calma Eu tenho que... Dá isso pra garoto, que tá? Tá Tá Tô ali duas Tô ali seis Macaco Tá, era... Cadê? Esse era o momento que tinha que acontecer alguma coisa aqui, eu acho Só que... Eu acho que... Preguiça Você quebrou, tu sabe disso, né? Tu falhou Tu sabe que tu falhou, né? Tu sabe que tu falhou Tua missão era essa Eu trago um bugu Eu trago um bugu Eu não consegui pegar ele Eu trago um bugu Você quebrou O cachorro tá travando O cachorro bugou Eu não consegui Eu tentei Eu adoro isso aí, nada Aqui, esse aqui? Tá bom É uma fantástica Só que tinha um dever Que ele fez errado Agora olha a mágica aqui Tô falando Tô falando Tô falando Tô falando Alakazã, alakazum Birimbão, birimbê Birimbão, birimbê Agora faz Mano, você é fantástico Faz mais uma pose aí, caralho Faz uma pose Ele tá andando, mano Eu vou ter que tomar um banho aqui Eu tô realmente cansado Meu Deus do céu Eu não tô aguentando mais Ô, mostra se você tá tomando banho aí Eu vou tomar um banho Eu vou tomar um banho aqui Ah, não É ali, cara Ai, que tome Ô, tu vai morrer, mano Tem um satanás atrás de tudo Gente, eu sou bonito Mas não percebo Eu ficava me chamando de satanás, gente Isso daí é o que eu fiz Gente, deixa eu tomar um banho aqui Por favor, gente Deixa eu tomar um banho aqui Agora que você se chama de satanás Gente, o que que tá acontecendo, gente? Gente Gente Eu tô tomando banho Mentira 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 que a verdade foi criada pela mentira Eu te conheço, meu Também te conheço Já estudou comigo, não lembra? É do Tik Tok, né? Tá maluco? Eu estudei contigo, porra Tá maluco? Tu acha que eu faço essas porra aí? Não, não Estudei contigo Tá dando essa daí agora Estudou comigo lá na quarta série Lembra, não? Ficava tacando pedra na cabeça da professora aqui Ô, mostra a casa aí, mostra a casa Mostra a casa A minha casa tá decorada em Halloween, ó Esse aqui é meu banheirinho Meu banheirinho Teu banheiro Esse aqui Aí eu vou Mostra a jacuzi Ó, esse aqui é meu quarto Meu quarto muito bonito Apetitoso, bonito demais Ó, o monstro lá atrás a gente pegar Que monstro? Lá atrás Tá porra disso, viu? Continuando Esse aqui é o quarto game Que eu jogo Free Fire O quarto game Jogo jogos bom O quê? Ó lá o demônio Eita, porra Caraca, mano Tá me chamando de demônio? Já tá cheio de pessoas Ficava batendo nos outros E ficava falando que era eu Agora tá me chamando de demônio Demônio é nada Não, 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 não Lá atrás de tu Que é o quarto Lá atrás Lá atrás Lá atrás Olha pra trás, velho O quê? Não, 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 não Não estou vendo nada Ó, isso aqui é pra espantar Uma olhada Tu bota um abacate Assim em cima da lareira Pessoas estão com muito medo E nunca vendo Uma assombração O quê? Esse demônio Atrás dele lá Ele não vê Não vi nada Mas continuando É bola, vem É bola Vou te machucar Daquele jeito Que tu gosta Não para Você foi a pessoa Mais talentosa Que eu vi nesse lugar Vai Vai, lança Lança a brava Lança a brava Podem rebolar Vou te machucar Daquele jeito Que tu gosta Que tu gosta Você sabe Rebolar Fazer qualquer um Se apaixonar Que a ti é só E aí? São? Meu nome é Joca Meu nome é Joca Joca Meu nome é Joca E não deixa a perra aí Isso aqui eu comprei na feira Foi quanto? Quatro conto Imagina Imagina você Você tá andando na rua Olha na praça Tem um cara Desse jeito Com o chapéuzinho assim Sentado Jogando o truco Eu me apaixono na hora Não tem como Não tem como Eu tacarei a pedra na hora Vou jogar bola aqui Eu tô sozinho Pode ver que eu tô sozinho Eu vou jogar pra lá E a bola vai vir Voltar Quer ver? Quero ver Manda só ver Pra nós Saúde pra nós Tamo junto Gosto muito de ir pra nós Vou jogar bola ali Vou jogar bola ali Presta atenção Presta atenção Se não ficar olhando Tu vai conseguir ver Vai lá a bola Tá bom A bola vai voltar A bola vai voltar Fica olhando Fica olhando Olha ali Olha a bola ali Ó Ó Eu hein Hoje eu tô voando Vou jogar de novo Vou jogar de novo Pra tu ver Vou jogar de novo Presta atenção Presta atenção Deu trocado Pro seu bruxo Quem é Ronaldinho Perto do Zezão Vingaste o Leviossa Ih Qual é o Zezão? Oxi, oxi, ô Valeu, maluco Tamo junto Eu fiz esse enfeite aqui todo Fiz isso aqui tudo Chamei meus amigos Fiz isso aqui tudo Enfeitei uma casa inteira Chamei todos meus amigos Mas eu lembrei que eu não tenho amigos Você tá comendo bastante, né? Aham Sua barriguinha também Seduzente, né? Seduzente Aqui eu só tenho violão Esse aqui é talento Eu faço muito com as feitas Eu tava fazendo agora Pouco lá Lá em cima Tem aquele negocinho De pular Tá A gente faz assim A gente fica com o pulbozinho Durinho Olha E tá mesmo, ó E a perna definida? Não é? Olha aqui Dá pra ver o risquinho Canela, joelho, canela Sonho de todas as mulheres Ter o corpinho igual o meu Porém não dá Porém não dá Porque é meu Não são delas E você não pensa em dividir não Seu corpinho? Não, o corpinho é todo meu Ninguém pode ter Ô, Zézão Mano na brau, hein? Tava na beleza Tem como fazer uns negócios Ai Fira Eu tenho um susto com essa boca Esse aqui é o Cretinho Olha aí, Cretinho Cretinho, Cretinho Aparece a cabeça aqui Não vai me assustar não Cretinho Bota a cabecinha aqui, Cretinho Vai Bota a cabecinha aqui Aqui Vai Isso Ai, que fofinho Cretinho Ele é legal Ele é Ele é Ele morra Tranquilo Tranquilão Tranquilão Suave Suavidade Mostra tua casa aí Mostra minha casa Olha aqui, ó Fiquei a decoração de Halloween E perrei todinho Pra poder fazer a minha decoração de Halloween Tu não tem noção Fiquei o dia inteiro Olha só Já sou meia noite Fiquei o dia inteiro Decorando minha casa Não chegou uma pessoa Deixa eu ver se eu fico de Halloween Igual você Fica de Halloween, então Quero ouvir Deixa eu ver aqui Que isso? Ó, louco Tá igual o meu abacaxi, ó Caralho, irmãozinho Igualzinho, ó Tipo o técnico Tipo o técnico E assim? E assim tá maneiro? Assim ficou lindo Essa risada é muito engraçada, cara Com esse cabelinho aí As novinhas pira Não tem como Será que dá pra me arrumar uma namorada assim? Óbvio que dá, pô Óbvio que dá Com esse cabelinho aí, ó Passa um gelzinho Usa um perfumezinho de sabão de coco Mulher só gosta de perfume de sabão de coco Ok? Sabão bem forte mesmo Meu Deus do céu Não tem como Aí, ó Eita, pô Peraí Ih, rapaz Isso aí Comendo com você Isso aí Comendo com você Isso aí Ficou muito bom Olha lá Isso aí Isso Gostei do batom Comendo com a blusa Puta que pariu Só tá piorando, cara Calma aí Calma aí Que negócio Que isso, mano Mas deixa eu te falar Essa casa tua aí É no Rio de Janeiro? Essa casa aqui É na rua dos Pinto Mole Já foi lá? Já, pô Vira na esquerda da puta que pariu Melhor cidade Pra você vir Tá Fazer Que eu passar Que eu passar As pedras Vai pra puta que pariu Que você vai ser feliz Quero mandar um salve Um abraço Para todos esses mitos Que estão aparecendo no canal Eles estão no clube de membros Estão me ajudando mais diretamente Seja você também Um membro desse canal E tenha acesso A vídeos antecipados E muito mais Tamo junto os mitos Um forte abraço E um salve do agente negão Valeu Caraca, mano Do nada Mano Isso aí, mitos Isso aí foi o canal do Zezão Foi muito legal aqui, mano Esse vídeo do amigo Que ele faz Muito hilário Muito hilário Gostei pra caraca O link desse vídeo dele Vai estar na descrição Espero que vocês tenham curtido aqui No reacts, cara E é isso, cara Vou ficando por aqui Deixem mais vídeos aí Que vocês queiram que eu assista dele Ou de outros canais Deixem nos comentários Melhor dizendo pra vocês Ver vídeos junto comigo aí Tá bom? É um prazer estar aqui com vocês Espero ter ajudado A alegrar um pouco O seu dia Nesse dia de hoje Assim como vocês alegram o meu Então é isso Muito obrigado a todos Aguardem mais vídeos do Negão Até a próxima E valeu Tchau Tchau